Buquer Tov, maravilhoso dia a todos, e hoje na porção da palavra Adonai é o que me sinto de força e aperfeiçoa o meu caminho, Salmos 18, 32 Temos o poder de Adonai dentro de nós, mico e macro, pois podemos mover um grão de areia ou construir monumentos jamais vistos A melhor escolha da livre escolha é a força de Adonai, pois ela é lâmpada para os pés e luz em nosso caminho Bendito seja o nome de Adonai que nos protege mesmo quando estamos desprotegidos Em nome de Yeshua Hamashia, amém, amém, xalão, xalão